Fala galera, beleza? Aqui é o Jean e eu vou trazer pela primeira vez a gameplay pro canal Menino Nathan de Halo 5 aqui no modo bola maluca, vamo rápido aqui, nossa velho, não foi um kill não, matei aqui um cara do meu próprio team, mas vamo pegar esse cara aqui na bobeira, nossa, isso aqui é um modo muito rápido aqui ó, nossa, 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 assim você me mata Eu nasci no respawn morrendo, é o modo mais rápido do Halo 5 do modo arena, mas vamo pegar aqui a bola, opa, caminho livre, marquei o gol, aqui eu acho que um carinha do team dele está parado aqui ó, vou aproveitar, nossa, kill fácil, acho que só tem que estar 3 contra 3, um carinha do nosso team está parado aqui, vou aproveitar também Quando tá com a bola não consegue correr muito bem, outro gol aqui, muito mole, tá 3 contra 3 né, lembrando que aqui esperam 6 segundos pra aparecer a bola O inimigo está com a bola Abate do carregador Nossa, fácil assim, hat-trick Não, velho Os dois team estão focados só em Dar kill e ó, 3 a 0, hat-trick já Opa, vai ser fácil assim, vai ser fácil, 4 a 0 já Lembrando que o jogo acaba com 5 gols hein galera O jogo acaba com 5 gols aqui, pra quem nunca jogou Griff Ball Ou Bola Maluca Mapo feito pela comunidade, vale salientar Quinto gol vai acabar Nossa senhora Olha onde o cara me matou, velho Tomara que a carinha pegue não, tá parado, 4 a 1 Nossa, o cara ainda me matou, fez o gol e me matou Humilhação completa hein Quebrou a coluna aqui do Spartan e 4 a 2 Tomara que eles não viram o jogo velho Eu me matei aqui pra fazer 4 gols e os caras vão e viram Aí não é delicioso né Acaba com a delícia do jogo Não acredito, vou fazer o quinto gol, o quinto gol acabou Fiz os 5 gols velho, minha melhor partida na história E foi logo aqui na estreia da gameplay do canal Primeira vez aí que eu ganho aí essa campeão da bola, essa medalha hein Mas é isso galera Agradeço aí todos que viram minha primeira gameplay aqui no canal Menino Nathan Agradeço aí a oportunidade, eu sou o Jean Faço sempre vídeos aí de Halo, Rocket League E é isso galera Se você gostou deixa o curtir aí no vídeo Compartilhe com seus amigos E agradeço aí E aí Obrigado.